E aí gente, eu sou Diggs, tá ligado? É mais um vídeo, mano, papai nos dá batata, né mano? Meu último jogo, Jigsaw, Jigsaw, não lembro como que fala, acho que é Jigsaw, né? Jogos Mortais. Jogos Mortais, cara, nossa, eu sei que tem um monte de filme, eu não sei quanto filme que tem, tá ligado? Mas o que eu lembro que eu assisti, é um que, pô, tem até a paródia do Todo Mundo em Pânico, né, que eles fazem lá. Que é o que, o cara tá preso lá dentro do banheiro lá, tal, aí tem que cortar a perna dele, o bagulho assim, tá ligado? Acho que foi esse aí que eu lembro, tá ligado? Que aí até o velho até engana. Tem o velho lá, que é o velho que tá por trás, né? Que é o velho que tá por trás desse jogo aí, né? Que eles fazem um jogo com os caras lá. Ele até engana, né? Tipo, tem um corpo morto lá, tal, nessa sala, entendeu? E aí no fim descobre que era o velho ali e não tava morto. Era o velho ali, tipo, fingindo de morto, testando os caras, tá ligado? Eu lembro dessa fita aí. É esse filme que eu lembro que eu assisti, cara. Aí os outros eu não tô ligado, entendeu? Eu não vi todos aí. Mas enfim, cara, pô, dá até uma nostalgia que eu acho muito bom esse filme. Eu não vi os outros aí, mas, pô, eu achei muito da hora, cara. É porque, assim, esse tipo de filme, assim, eu não curto assistir sozinho, tá ligado? Não é nem por causa de medo, tá ligado? Porque esse aqui não é de terror de dar medo, tá ligado? Aí o jogo é mais agonia, sabe? Esse aqui é mais agonia, né? Porque é sangrento pra caramba, entendeu? Mas não é por causa disso. É porque eu não curto mesmo assistir, tipo, as coisas. Eu sempre falo pras pessoas, eu gosto de assistir até filme. Qualquer coisa eu gosto de assistir com outras pessoas, né? Não sozinho. Mas acho que talvez foi por isso que eu não vi o resto aí. Mas quem sabe um dia em live aí, mano, volta a fazer aquelas sessões de terror lá à noite, tá ligado? Apesar disso aqui não contar muito como terror, é mais aquele filme nojento mesmo. Eu acho, né? Espero que não tenha terror nos outros, né? Mas enfim. Mas é isso. Vamos ver aqui o que o Patros traz pra nós aqui. Esse som, tá bom? Você deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo. São cinco vídeos por dia, então eu preciso de vocês sugerindo bastante vídeo pra nós fazer aqui, fechou? E vem pra live. Oh, tem até a sugestão errada aqui do vídeo anterior. Deixa eu até tirar daqui. Vem pra live. Eu não sei se ela tá tendo live agora, no momento que vai estar sem esse vídeo. Mas talvez tenha, né? Porque eu ainda não sei que horário que eu vou soltar ele. Eu ainda tô gravando o vídeo no dia anterior. Mas cola pra live. Entra no link aí, vamos tá fazendo live na Twitch. Entra com nós aí. Se eu tiver online, vai tá assistindo o Diário de Vampiro ou o The Originals, fechou? E é isso. Me segue no Instagram. Se não tiver, tem um live também. Amanhã tem, tá? Amanhã às 19 horas. Vamos tá começando uma série nova aí. Não vou falar, porque é surpresa. Você vai ter que colar. E é isso, vambora. Se você não ser a membro, tá? Quem puder ajudar o canal aí. Play. Ah, gente. Desculpa, deixa eu até pausar aqui. Que eu vi que bastante gente, tipo, um vídeo ou outro, estavam pedindo aquele do... Aquele vídeo do... Caramba, do Pennywise lá, que saiu do Papios. Só quem tava na live no dia, que pôde conferir o react, porque eu perdi o react, tá? Eu fiz o react daquilo lá. Inclusive, antes daquele som do último som do Iron Master. Inclusive, eu até expliquei no final do vídeo do Iron Master e tal. Mas tem gente que... A maioria das pessoas não vê o final do vídeo, né? E aí... Não vai dar. Não vai sair esse react, tá? Então, né? Porque, às vezes, como é do Papios aqui, às vezes vem a gente pedir. Ah, é trás do Pennywise, né? Desculpa, eu perdi o react, tá bom? O arquivo corrompeu lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiz o react em live lá e aí já era, tá bom? Infelizmente. Vou usar o Master. Braco. Meu nome é Jun, tenho 62 anos. E o meu dom é a arte da tortura. Mas nem sempre foi assim, eu tive que escolher. Deixa eu explicar melhor. Olhe pra tela da TV. Meu filho estava prestes a nascer. Mas a ajuda descontrolada fez minha mulher perder nosso bebê. Desculpa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar atenção, porque ele vai contar a história do velho. Eu não sei. Mas nem sempre foi assim, eu tive que escolher. Deixa eu explicar melhor. Olhe pra tela da TV. Minha vida era infeliz. Minha filha estava prestes a nascer. Mas a ajuda descontrolada fez minha mulher perder nosso bebê. Deixa eu te esperar. Perdi meu filho em um sopro. Aquela foi a minha primeira dor. Ele foi o meu primeiro jogo. Então me diga agora. Você sabe o que fez. Essas facas de cortar. Como fez comigo uma vez. Essas facas de um escavatório é se não tentar me atacar. Se você se aproximar, irá se matar. Minha segunda dor. Venho como um ponto final. Descubro que tenho um câncer terminal. Eu não vou ter a chance de viver com meu filho. Mas eu tenho a chance de dar a roupa para esse dom. Esse não vai ser o fim para o John. Na capa do jornal. Verão, meu sinal. Será uma espiral. Para um jogo mortal. Joe Kramer se for. Agora eu sou Jigsaw. Meu último jogo. Eu libero a fase de galho. Jigsaw é o nome que deu para o boneco. O que eu uso é o nome que deu para o boneco. O que eu uso é o nome que deu para o boneco. O que eu uso é o nome que deu para o boneco. O que eu uso é o nome que deu para o boneco. Acho que era esse que eu uso. O que eu uso é o boneco. O que eu uso é o boneco. Eu quero ver cá dentro quase igual antes. Se liberou com uma jura de sangue. O corpo na sala não estava morto. Como poderá sair vivo daqui. Eu sou Jigsaw. Fim de jogo. Minha cifra são me embora. Mas os meus jogos não podem parar. Escreveu no livro que já foi testado. Mas não me lembro de testar. No ponto final seus alunos estão mortos porque foi mentir A imagínia final não foi antes de escrever Foi no seu livro o caminho Eu não posso continuar, o meu próximo será você Isso que queria escutar, mas eu logo a esconder Tenho um jogo guardado E você será meu último anão Esse pode ser meu último jogo Você morre se o meu coração parar de manter Amado, eu não aceito ser morto Sem mais uma vez testar você Em uma sala bem perto, a dor de um pai pelo filho perdido Quero vingança pela criança Você já sabe o que eu quero Entre pela porta e não aperte o gatilho Prove que é mais forte que isso Meu coração parando de bater de beijos Meus sucessores agora é com vocês Basta com eles, dá valor à vida final De um clima e morre hoje Não de questão Meu último jogo Só me ver a frente De um todo é a verdade Amo só para o meu coração E ele acha outro Como se fosse de ciclo ali E vai seguir Caramba, mano Agora mesmo Eu só posso ser justo Encontre a saída É um todo Eu não sei, quando foi? Quando saiu o último filme? Qual que é? Quantos tempos? Eu não sei se fosse de ciclo ali 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 Primeiramente falando da música Ficou muito bom, tá? O top pra caramba Parabéns aí, como sempre E qualidade monstra Do Papyrus aí Na voz do Iron Master ainda Brabo demais Gostei da pegada E cara Me fala uns comentários Quantos filmes que é Tá ligado? E essa parte aqui Que o John morre É do último filme? Como é que é? E parece que ele deixa o sucessor Parece que ele encontra pessoas Pra seguir Pra seguir o que ele faz Usando o boneco lá Que o boneco é de guisal Que ele me falou Tipo, o John se foi Mas o de guisal continua Que é boneco Então Deve ser esses sucessores dele aí Que tá agora Por trás disso tudo Mas tipo Ele morre no último filme Ou ele morre antes E os últimos filmes É com os sucessores dele Como é que é? Ou tipo Deixou brecha Pra ter mais filmes Só que com os sucessores dele Como é que tá? Como é que é? Como é que foi o último filme? Tá ligado? Tipo Deixou brecha O último filme Ou finalizou mesmo? Como é que é o negócio? Porque tipo É um dos filmes É uma saga Que eu pretendo Pegar pra fazer ainda Pra assistir Tá ligado? Porque o que eu lembro É desse do banheiro O que eu lembro Que eu assisti Foi desse do banheiro Se não me engano É que eu acho É... Eu não lembro É porque faz tempo, gente Faz muito tempo Então eu não lembro Se eu assisti mais Tá ligado? Mas desse do banheiro Eu lembro que eu assisti E aí... Pô Parece uma saga top, mano Que é um bagulho Um filme interessante Sabe esses jogos Que ele faz aí Tá ligado? Tipo, pô Mexe pra caramba Com a mente, né, cara? Mas enfim Gostei, gostei Gostei da música aí Parabéns ao Papyrus Eu vou chamar de Papyrus Eu descobri que é Papyrus O que fala Mas é Papyrus Eu sempre falei Papyrus E é isso Tamo junto É nóis Deixa o like aí Se quer o canal Tira o sininho Deixa o comentário aí embaixo Se vocês querem mais vídeos desse tipo Só comenta aí Fechou? Me segue no Instagram Vem pra live Se tiver Tem um live agora Se não tiver Amanhã tem às 19 horas E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou, mano Comenta bastante aí Tchau Tchau Tchau